Você sabe como é feito o diagnóstico do diabetes? Bom, fica aí com a gente que o doutor Fernando Valente vai explicar tudo pra gente. Esse é o canal de vídeos da SBD na internet. Eu sou o Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, sou o criador do Instagram Vida Diabético e o doutor Fernando Valente é médico endocrinologista, professor universitário e vai explicar pra gente sobre esse tema tão importante. Doutor Fernando Valente, como que se dá o diagnóstico do tipo 1, tipo 2, enfim, todos os tipos é de diabetes? Ótimo, Fred, esse é um ponto muito importante. O diagnóstico, nós medimos o valor do açúcar no sangue pra fazer o diagnóstico. Antigamente não tinha como fazer, da mesma forma que não tinha tratamento, não tinha como a gente descobrir as medições. Depois é que isso evoluiu pra modernidade, até pra também pra monitorização com a fitinha, né? Que é o tema de um outro capítulo aí pra gente discutir. Mas essencialmente, pra fazer o diagnóstico, a gente precisa medir a quantidade de açúcar no sangue. Então, tem um valor que é considerado normal quando se está em jejum, que é o 99. Então, a partir de 3 dígitos, ou seja, 100 ou mais de glicose, num jejum de pelo menos 8 horas, sem comer nada, pode até beber água, mas sem comer ou tomar suco ou qualquer outra coisa, precisa ficar até 99. O valor de 126 ou mais seria já um valor de diabetes. Isso na glicose de jejum. Esse valor entre 100 e 125 é um intermediário que a gente pode conversar em outro tema, né? Então, diabetes. 126 ou mais de glicemia de jejum. De açúcar no sangue com pelo menos 8 horas de jejum. Normalmente, quando a pessoa não tem sintomas, a gente repete esse exame numa outra ocasião, porque pode ocorrer algum erro laboratorial, alguma outra coisa para confirmar. Um outro jeito de a gente fazer o diagnóstico, Fred, de diabetes, é principalmente para essas pessoas que estão nessa faixa entre 100 e 125, por exemplo, mas também se a glicose está muito perto de ficar fora do 100, a gente pode pedir o que a gente chama de teste oral de tolerância à glicose, que é a curva glicêmica, né? Popularmente conhecida como curva glicêmica, que a gente mede, além da glicose no jejum, a glicose duas horas depois que a pessoa toma um monte de açúcar, diluído em água. Então, tem ali uma quantidade padronizada de açúcar, 75 gramas de açúcar diluído, que ela toma, e duas horas depois, esse valor tem que ficar abaixo de 139. Se vier um valor 200 ou mais, já é um resultado compatível com o diagnóstico de diabetes. E o valor entre 140 e 199 é um valor intermediário de risco de diabetes, ou o que a gente chama de pré-diabetes. Existe ainda um terceiro jeito de a gente fazer o diagnóstico de diabetes, que é medindo a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, habitualmente, sempre foi usada como uma forma de a gente monitorizar o açúcar no sangue, monitorizar o grau de descompensação ou de controle da doença. Mas, já na década passada, passou a ser utilizado como, há uns 15 anos, passou a ser utilizado também como um critério de diagnóstico. Então, o valor de normalidade é até 5,6% de hemoglobina glicada. E o valor de diabetes é 6,9% ou mais. Então, se a pessoa tem qualquer um desses três critérios que eu comentei, ou se ela tem um exame de 200 ou mais de glicose, mesmo fora do jejum, com muito sintoma compatível com diabetes, realmente, aí a gente chama, pode dizer que essa pessoa tem diabetes. Claro que o controle do diabetes, o objetivo, um dos objetivos é levar para um valor mais baixo de glicose, um valor próximo ao normal, ou mesmo que não normalizar, fica ali próximo, né? Mas a pessoa, uma vez que ela desenvolve o diagnóstico de diabetes, o fato dela normalizar os exames com o tratamento, não quer dizer que ela deixou de ter diabetes. Ela só tem agora um diabetes bem controlado. Então, mais uma vez, para frisar que o diabetes é uma doença crônica, precisa de atenção crônica, uma observação a todo momento. Maravilha! É importantíssimo isso que você falou, né? A pessoa não deixa de ter o diabetes lá, principalmente o tipo 1. É muito importante que a gente tenha uma ótima glicada, principalmente abaixo de 7, né? Mas imagina que você fez um exame e achou que uma glicada, sei lá, de 5,5. E aí você vai e acredita que você está curado do diabetes. Não é isso. Significa que você está de parabéns só, que você está se cuidando muito, né? Assim como para o tipo 2 também, se você se cuidar muito, você pode ali, incorporando hábitos saudáveis, diminuir o uso de medicação também, seja oral, seja insulina, fruto de dois importantíssimos aliados, que são remédios naturais, que a gente nunca deve deixar de fazer, que são alimentação saudável e também atividade física, que a gente nunca esqueça disso, né? Não vamos só colocar na conta do remédio, na medicação, todo o peso de uma condição. A gente precisa ajudar também. E nada melhor do que deixar o corpo cada vez mais ativo para receber insulina, né? Cada vez mais preparado para enfrentar essa condição. A gente tem que ser, tem que chamar para junto e chamar de amigo. Não tem como você tratar o diabetes fora de você, né? Está dentro. E a gente precisa incorporar esses hábitos saudáveis aí. E esse teste da curva glicêmica, né? Da oral. Eu ouvi dizer que ele é muito bom, né? É ótimo de ser feito. E é principalmente feito na gestacional, né? Principalmente por mães grávidas, né? Que elas fazem um testezinho ali para ver se desenvolveu diabetes gestacional, né? Isso, Fred. Normalmente não é um exame que o pessoal gosta de fazer, né? Porque a pessoa precisa ficar lá no laboratório esperando duas horas para ver o efeito daquela, daquele suquinho de açúcar, né? E por ser muito concentrado, não é o melhor sabor do mundo, né? Mas realmente na gestação, se a glicose de jejum vier normal, assim, logo no comecinho da gravidez, se recomenda fazer entre a 24ª e 28ª semana de gestação, esse teste da curva glicêmica para realmente ver se a pessoa não tem diabetes na gestação. Queria comentar mais duas coisas. Uma me veio agora, que você falou que está com 5,5% de glicada, está de parabéns, né? Então, a hemoglobina glicada é uma média. Do açúcar no sangue nos últimos três meses. Então, é importante dizer que, sendo uma média, se a pessoa está com ela muito baixa, eventualmente ela pode estar tendo muita hipoglicemia, muito valor baixo de glicose no sangue, né? Que é o tema para uma outra discussão aqui, mais aprofundada, que a gente vai precisar falar muito de hipoglicemia. Então, é importante ter, sim, uma hemoglobina glicada adequada, mas também com cuidado para não fazer uma média baixa às custas de valores de hipoglicemia, que são abaixo de 70. Uma segunda questão muito importante, Fred, é que o ideal para fazer o diagnóstico é fazer esse exame de sangue lá no laboratório, tá? Porque esse examezinho da ponta de dedo, ele é melhor para segmento, para acompanhar a glicose de quem já tem diabetes, tá? Porque ele pode ter aí uma margenzinha de erro, né? Com a glicose colhida ali no plasma, no sangue mesmo, tá? No laboratório. Então, habitualmente, o recomendado é se basear nessas medidas dos testes plasmáticos, né? Do sangue lá no laboratório. Porque, às vezes, é questão aí de um, dois, três pontos, né? Então, a gente, nesse momento, precisa de um teste mais refinado. E o teste da ponta de dedo, ele dá, sim, um valor bem aproximado, é ótimo, mas não é perfeito para diagnóstico. Acho que é isso, Fred. O medidor, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, como você bem falou, ele é mais para acompanhamento mesmo, né? Porque nada como o exame laboratorial. A precisão é perfeita. O glicosímetro, às vezes, fica ali em 10, 10, né? Então, é bem próximozinho, mas nada como o exame laboratorial. Por isso, às vezes, quando a gente utiliza alguma tecnologia, seja o sensor contínuo, né? Ali você tem uma... Ah, você tem uma... Você tem aproximadamente uma glicada de tanto. Aí, quando você faz a glicada mesmo no laboratório, dá diferente. Você fala, opa, está dando diferença? É, porque ali é uma estimativa de como vai ser. Nada como o exame laboratorial, que é o fidedigno lá. E aí, você me lembrou de uma coisa que é, a glicada continua sendo super importante, mas hoje a gente fala muito em tempo dentro da faixa-alvo, né? Que vai ser, inclusive, tem mais de um vídeo específico para isso. Então, quanto mais tempo você passa ali dentro daquela faixa-alvo, definida com o seu médico, quanto mais estabilidade você tem, quanto menos oscilação, acima de 200, hiperglicemia, ou com muita hipoglicemia, quanto menos você tem essa subida, essa descida, melhor. Então, glicada junto, analisada junto com a faixa-alvo. E me lembrei de duas coisinhas. Geralmente, quem tem diabetes tipo 1 faz um examezinho chamado antigade e peptídeo C, que significa, ele vê quanto você ainda tem de produção de insulina. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, Fred. O antigade, a gente comentou num outro episódio aí, que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, um dos anticorpos contra o pâncreas é esse antigade. Tem outros, então, o antigade, anti-IA2, ou tirosina fosfatase, anti-insulina, anti-ZNT8. Então, isso aí é para dizer, para constatar ali o que a gente já, clinicamente, já suspeita. Que a pessoa tem diabetes tipo 1. Então, ele é importante, por exemplo, para um diabetes tipo 1 que manifesta em outra idade. Para a gente pensar nesse diagnóstico diferencial, porque se o diabetes tipo 1 aparece numa idade mais para frente, mas a manifestação clínica, os sintomas, o aparecimento é muito parecido com o diabetes tipo 1, não é porque ela não é criança, ou adolescente, que não é tipo 1. Pode ser. E aí, é importante a gente pensar em fazer essa medição no momento do diagnóstico. E o peptídeo C é um medidor do quanto de insulina que o pâncreas produz. Então, por exemplo, você toma insulina. Então, não dá para dosar insulina no seu sangue. Não é um bom parâmetro. Então, no início também, isso pode ajudar a gente a identificar se a pessoa tem uma reserva de insulina muito baixa e aí o peptídeo C viria abaixo e aí seria mais indicativo de ser diabetes tipo 1 do que diabetes tipo 2. Então, o peptídeo C e o antigade podem ajudar a gente a diferenciar melhor entre os tipos. Maravilha. Mais uma vez, brilhantemente, obrigado por esclarecer para a gente aí. Espero que a galera tenha entendido tudo sobre essa parte de diagnóstico. Tem outros vídeos que falam sobre os sintomas, os tipos de diabetes. Acompanha a gente aí, galera. E importantíssimo que todo mundo faça os exames de rotina. Se você, né, na sua família, convide todo mundo a fazer os exames pelo menos uma vez ao ano, sei lá, seis vezes, pelo menos seis em seis meses também, faz o exame de ponta de dedo para ver como é que está todo mundo, principalmente as pessoas que têm um fator de risco um pouquinho maior, né, já estão com sobrepeso, já estão um pouco mais sedentárias, já não se alimentam tão bem. Velho, faz esse convite para o pessoal que é super importante ter o diagnóstico o quanto antes possível, né, para a gente conseguir tratar da melhor forma possível. Doutor Fernando, obrigado por mais um papo aí, por esclarecer para a gente e como a gente sempre diz aqui, viver bem com diabetes é sim uma questão de escolha, depende muito mais da gente. Então, valeu, galera. Valeu, Fred. Música 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 Legenda Adriana Zanotto